Vem, Didi! Vem, Didi! Arruma a marcação, time! Arruma a marcação, time! Futa, boleiro! Arruma a marcação, time! Chuta essa bola, boleiro! Sozinho! Fazer, fazer, fazer! Vai, boleiro! Tá de sacanagem! Chuta! 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 Tu tá de frente, boleiro! Boa! Tu tá de frente, chuta! Cara, tava ruim pra bater, tava ruim pra bater! Dei assistência, cara! Tava ruim pra chutar! Tava ruim pra chutar, meu! Pô, deixei você na cara do gol! Tava ruim pra bater! Fazer, fazer, fazer! Vira, linda! Vira, linda! Ei, boleiro! Cadê o cara aqui? Por que tu não fez esse gol? Tem que fazer, boleiro! Por que não me acompanhou? Tava louco, boleiro! Pô, deixei pifado, meu! Tem que correr junto, cara! Tem que correr junto! Fazer, boleiro! Faz o gol! Faz o gol, cara! Finaliza! Boleiro, faz, faz, faz! Ei, boleiro! Faz esse gol! Faz, boleiro! Agora, agora, vai! Ei, boleiro! Como o time é? Tu tem que fazer isso, então, boleiro! Mas era tua, boleiro! Embaixo das traves, pô! Cara, mas eu sou 10, assistência, carteada! Os caras voltaram! Eu tô aqui, ó, carteando assistência, pai! Como é que vocês não fizeram gol? Tô aqui, ó, maestro! Vamos lá, vamos lá, boleiro! Boleiro, é tua! Só mais tu, hein, boleiro! Tem que se consagrar! Aí é gol, aí é gol, não tem? Tá, boleiro! Foi, foi, foi! Tentou! Ei, boleiro, tá fazendo o quê? Que isso, boleiro? Que isso, boleiro? Que isso, boleiro? Mas que isso, boleiro? Fazendo a pênalti, era só pra chutar em contato! Mas eu tenho uma assistência, cara! Mas você não combinou com a gente? Mas eu toquei pro lado, pai! Era só chegar e fazer! Ah, não, a gente tá de sacanagem, cara! Uma assistência dessa, tem que aproveitar, porra! Vai, boleiro! Vai, agora! Fazer, fazer, fazer! Faz esse gol! Boa, Didi! O que você não fez, boleiro? É a assistência que eu te dei, cara! Eu sou o cara da assistência, rei da assistência! O pai, 10, carteando! Boa, time! Na cara do gol tem que finalizar, não dá pra perder essas gols, boleiro! Calma um pouquinho! Ganhamos o jogo ou não ganhamos? Ganhamos! Eu sou o rei da assistência, pai! Quem é que tem mais assistência no campeonato? É muito fácil, hein, boleiro! Que complicou, pai! Era só você bater pro gol, pai! Que isso! Ah, que isso! Vai pro pai! Não, mas foi difícil! Ué, mas o boleiro ali em casa, será que ele vai me ver? Tem só minha mulher em casa? Tem só tua mulher? É! Tu sabe que o boleiro é o rei da assistência, né? Simão, o jogo já acabou, né, Di? É! Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? O jogo já acabou? Mas que rei da assistência! Acabou! Acabou! Ô, Didi! Que rei da assistência você tá falando que eu não entendi, Didi? Não, pera! Ô, Didi! Só um pouquinho, pera aí! Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, legele? Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, bate a bola, Juvenil! E deixa do teu caô, hã! Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...